MÚSICA 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 Outra dica importante que nós estamos trazendo nesse vídeo de hoje é com relação ao emprego da força durante a dança de salão. O emprego da força parece que não é, mas é um dos pontos mais importantes que nós temos que ter atenção durante a prática da nossa dança. Por que isso? Há movimentos em que nós precisamos imprimir uma força para a dança e ela precisa responder essa força para mim. Seja durante o contato, seja sem contato. Ela tem que responder. Então, enquanto o líder, o cavaleiro, está agindo, está aplicando a ação, ela está responsiva, ela está respondendo a essa ação. Ou uma ação contrária, em força igual, ou trabalhando a dano, ou ela está desviando a força dele para que ela entre num movimento em que ele sugeriu. Por exemplo, tenho dois exemplos aqui para dar para vocês. Um exemplo é com o elástico do Samo de Gafia, muito tradicional, muito feito com o elástico. Vou fazer aqui. Aqui, paro, cruzar com o X, vou entrar direto no elástico. No elástico, eu imprimo uma força para ela no meu corpo. E ela para lá do outro lado, de acordo com essa força que eu imprimi. Um, e... Se eu faço isso aqui fraquinho, uma força assim, ela vai fraquinho, ela vai pequenininho. Eu posso querer pequenininho, não está errado. Mas eu posso querer mais alugamento, eu posso querer mais aplicação de força. E isso aqui é importante para dar efeito na dança, para deixar a sua dança mais bonita, enfim, para dar estética, espetacular, aquela coisa que eu estou. Um outro exemplo, um exemplo, por exemplo, de como eu vou administrar isso para o meu corpo. Como que eu vou informar, treinar isso. Eu costumo dar uma dica de um exercício bem simples. Eu começo passos lentos, com pouca força. Então, eu vou caminhar com a minha dama. Junto, quadril, tórax. Posso até abraçar ele aqui, ó. E simplesmente caminho. Lento, 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 lento. Transfira o peso lento. Equilíbrio no pé. Lento, lento. Bem lentinho, bem lento, tórax. Respeita o cavaleiro. Lento, lento. Quem não consegue fazer lento, é que está ansioso. Tem que relaxar. Tem que fazer tranquilo. Devagar. Aí eu volto, volto. Muito obrigada por isso. Cada um tem que ter o seu espírito. Lento, lento. Abriu para o lado. Lento. Tá? Isso aqui me obriga a ter controle corporal, controle muscular. Aí eu não usar o meu corpo de acordo com o que ele quer, mas sim de acordo com o que eu quero. Eu ando no meu músculo. Eu ando nos meus ossos, no meu corpo. E eles fazem o que eu ando. Eu quero levantar rápido, lento. Ou eu quero levantar rápido. Não adianta eu querer levantar lento, mas o braço levantar rápido. Porque eu estou habituado a fazer esse movimento nessa velocidade no meu dia a dia. A dança vai tirar isso de vocês. A dança vai dar um pouco desse domínio de corpo para vocês. Se eu quero fazer lento, eu vou poder fazer lento. Se eu quero fazer rápido, rápido, ou médio, ou médio. Enfim, a velocidade que a gente quer definir. E vai dar para a banda também essa perspicácia de sentir isso do cavaleiro. De ter essa responsividade. Eu gosto desse termo, responsividade. É inteligente, porque ele não só responde. Ela responde, mas ela responde agindo. É diferente. Legenda Adriana Zanotto